Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, na realidade, eu tô querendo passar para vocês o seguinte, eu tô fazendo uns vídeos, dez vídeos para vocês, para vocês me ajudarem. Eu tô desenvolvendo esses dez vídeos, né? Passando para vocês os dez vídeos dos cursos distintos, tá? Então, tipo três do básico, dois de tubulação, dois de estrutura, mais ou menos assim. E montando um arquivo para vocês, pelo seguinte, eu tô tentando patrocínio para fazer outros cursos de Solidworks, para estar passando para vocês, tipo Solidworks Driveworks, Solidworks Elétrica, Solidworks Plastic, Solidworks PDM, e tem um custo alto, tá? E ao mesmo tempo, o pessoal tem me pedido no canal já a respeito desses módulos, e eu realmente não tenho conhecimento para estar passando para vocês. Então, eu tô fazendo essa campanha com essas aulas, disponibilizada por dez reais, o mesmo sistema de cartão de crédito, boleto, tudo. Realmente, para não dizer que vocês estão fazendo uma doação, vocês estão comprando um produto por dez reais, um real cada aula, tá? Então, aí eu vou pegar, vou estar reinvestindo nisso, um estudo, né? A nosso favor do canal, e nós mesmos seremos beneficiados, porque já vamos para cinco anos, agora em junho, faz cinco anos de canal. Eu acho que a gente tem que procurar melhorar cada vez mais. Muita gente agradece as aulas, muita gente faz comentários bacanas, entendeu? Então, tem muita, muita coisa aí que a gente deve procurar estar melhorando. Então, é isso aí, eu conto com vocês. No descritivo do vídeo tem todas as informações lá, tá bom? Espero que vocês possam colaborar. Um abraço a todos e obrigado.